Beats e Zerfinho Bom nosso joelhinho nutrido Ela é o CDS, bebê Potência Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose, oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose, oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose, oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose, oi Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Começa essa brincadeira, você tem que ir lá preparada Mão no joelhinho, boy Senta com a pão de trava Começa essa brincadeira, você tem que ir lá preparada Mão no joelhinho, boy Cê tá com. Cê tá taca bando de trava